João, quem não pôde mais suportar Todas essas maravilhas Preparada para o destino Preparada para todas essas bênçãos Quem vencei? Não era um jogo Era a realidade João, quem não estava Para os carros sendo peitadas O que é o que é o fim de volta Ele é o que é o que é a igreja É o que é o que é o Estado ou não Se prepara e vai me de novo Não é o sonho, é a realidade O que nós vivemos sendo lá, nós estamos sendo preparados Vem o Senhor e o Senhor, o meu dedinho de sangue Não é o sonho, é a realidade Para o Senhor, o meu dedinho de sangue Não é o sonho, é a realidade Cantar Fridays e prov emerge Vem o Senhor, nós estamos sendo preparados Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está louvando, se preparem pra ver como Deus Mas não é o sonho, não é a realidade João viu a vida e salva, mas não quero preparar Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está louvando, se preparem pra ver como Deus Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está louvando, se preparem pra ver como Deus Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está louvando, se preparem pra ver como Deus Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está louvando, se preparem pra ver como Deus Quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz a igreja